A microcefalia está crescendo de uma forma muito rápida, então a gente precisa ser ágil e esquecer alguns protocolos. E na hora que for chamado, cumpri o chamado. Em uma semana, os números têm subido de uma forma assustadora, têm aumentado muito. Vamos fazer a nossa abordagem, que a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde estão chamando de sensibilização inicial. Posteriormente, já marquei contato ontem com o doutor Cleber Luz, que é um dos infectologistas do Rio Grande do Norte. É conhecido de uma forma internacional e que está muito disponível para trabalhar essas questões aqui no Rio Grande do Norte, nos municípios, a nível local. Inclusive treinando profissionais. Porém, essa abordagem inicial é responsabilidade do município. Como é que está a Zika? Como é que está a questão da microcefalia? Onde é que nós estamos dentro desse contexto? Enviamos convite para todas as unidades, enviamos convite para todas as secretarias municipais de saúde, porque o assunto não está nas mãos da saúde, está nas mãos de todos, principalmente da sociedade civil e população, porque todas as histórias se resumem no mosquito que está dentro da casa das pessoas. Convidamos o comando da polícia militar, se estiver aqui, se pronunciar, mas não estou conseguindo visualizar. Procuradoria também precisa estar aqui, porque a gente vai precisar usar a lei. Porque vocês vão ver números aqui, que somente a Secretaria Municipal de Saúde não vai resolver. E são números preocupantes. Então, nós temos o Exército dos Agentes de Enemias, que é um terço do número dos agentes comunitários de saúde, que precisam de uma forma nas forte, mais eficaz, cair em campo em relação a essa situação. Agradeço também a Evanduel, através da TV Gendão, que está aqui fazendo a cobertura. E o objetivo da gente é, junto, travar uma guerra contra o mosquito. Porque ele, muito caladinho, muito silencioso, ele está travando uma guerra contra nós. Contra nós, contra nossas famílias e contra as crianças que ainda não nasceram. Então, a gente precisa internalizar isso, se colocar no lugar dessas famílias, no número de crianças que estão aí e em uma população futura que nós teremos em todos os municípios com deficiências físicas, mentais e cognitivas. Que é uma coisa séria que ninguém queira para ninguém. E um mosquitinho que apenas transmitia a dengue, está aí com a zika, com a Guilherme Marrê, que também subiu este ano, até o mês de setembro, já foi registrado no Rio Grande do Norte, 33 casos, uma doença que era considerada rara e tem o mesmo vetor de transmissão. Além de que, os estudos já apontam para a entrada de uma grande epidemia de febre amarela. Que nós tínhamos aqui em João Câmara e temos o município de João Câmara classificado apenas como município em vigilância. Que é o quê? Eu preciso estar alerta quando chega alguém com febre amarela em João Câmara para que a gente possa cortar o veículo de transmissão. Então, no momento que eu estive lá, na reunião com o governador, onde no mesmo dia foi decretado Calavidade Pública para a Saúde, a professora da Universidade de Doenças Endêmicas, ela já alertava para isso. E nos deixou a ideia mais triste quando ela disse para o governador, para o secretário de Saúde, Ministério Público e todos que estavam lá. A questão da microcefalia foi sinalizado em 2008. O governo federal não fez nada de uma forma eficaz para erradicar o mosquito. E agora é muito difícil, porque todos os continentes estão com a presença do mosquito. Bom dia a todos. Eu sou o enfermeiro Carlos, fazendo parte agora da equipe técnica da Secretaria de Saúde. Fiquei com essa missão de passar para vocês algumas coisas, alguns mitos, perguntas frequentes que a população tem. E tentamos trazer o máximo de informação. É muita coisa, todos os dias aparecem dados, estatísticas. Microcefalia. Nós sabemos que não é um agravo novo, trata-se de uma informação, uma má formação congênita que é causada no sangue. Muita gente está confundindo microcefalia com microcefalia. Isso é muito importante ressaltar para vocês passarem para a população também. E a microcefalia é uma má formação congênita, digamos assim, que é uma modificação genética. E esse dado aí, como eu falei para vocês, já está atualizado. Saiu um protocolo lá de Pernambuco, que fala que o menor valor normal é de 32 centímetros, não mais de 33, perigocefalia. Quais as causas dessa condição? Eu peguei muitas perguntas para passar para vocês. Essa formação congênita pode ser feita em uma série de fatores diferentes da origem, como substâncias químicas, agentes biológicos e infecciosos, como bactérias, vírus e radiação. Muita gente também está confundindo justamente isso. A microcefalia é contagiosa, pode ser transmitida para as outras pessoas, quando na verdade o que está causando isso é o vírus. Para vocês terem uma ideia, de abril para cá, aumentou 672% no caso de Zika, com o microcefalia. Mais o altado para as pessoas que têm adquirido o Zika. O vírus Zika é um arbovírus, a grande família de vírus, transmitido pela picada do mesmo vetor da NEM, o Aedes aegypti, que tem se transformado há bastante tempo, muito difícil de se combater. O ministro da saúde, ele falou que tem mais investimentos em programas de combate ao mosquito do que o próprio combate. Que era para ser o contrário, era para ter mais investimentos em combate ao mosquito do que programas voltados para combate. Tratamento. Não há vacina nem tratamento específico para doença. Tem um país aí, se eu não me engano, é a Grã-Bretanha, que fala que eles tentaram desenvolvimento na Alemanha. Desenvolveram uma vacina, mas ainda está em teste. Querem trazer ela para o Brasil, mas o custo dessa vacina vai de R$ 4.000 a R$ 5.000,00, certo? Então, ainda estão estudando aqui no Brasil, já que a crise aumentou, da Zika, no caso do microcefalia. Então, eles estão estudando a possibilidade de como vai ser essa vacina, de produzir no Brasil. Na Alemanha, custa praticamente, digamos, R$ 4,00, mas aquela coisa, quando vem para o Brasil, enfim. Dados relacionados à Zika. Até dia 28 de novembro, foram notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia, em 311 municípios, de 3 estados e do Distrito Federal. Um caso do microcefalia relacionado à Zika vírus foi confirmado no Ceará. Segundo o Ministério do Estado, com o maior número de casos servindo o Ministério do Ministério, em Pernambuco, com 646. Pernambuco está separado em primeiro lugar, porque esses dados já estão atualizados. Tem aumentado muito. E a Secretaria do Estado de Saúde afirmou, nesta segunda-feira, dia 30 agora que passou, que foram registrados extraoficial dos 164 casos de Zika. Desde somente, perdão, 2.640. Somente 5 foram confirmados com sorologia. Eu tenho dados aqui, que falam que nesse período de 1.248, nós já estamos em 1.761, nós tivemos um aumento de 513 casos em uma semana. Então, por que brincar? Por que grunvidar? Aqui são os dados atualizados, até 5 de dezembro, agora, recente. Foram registrados 1.761 casos de microcefalia em 422 municípios e 14 unidades da Federação. Essas informações só foram divulgadas agora, terça-feira, dia 8. E o Rio Grande do Norte, que é o mais importante aqui para nós, ele está com 106 casos. E ele estava, se eu não me engano, com 75, era isso? 75 casos. Ele aumentou para 84, agora nós estamos em 106 casos. 7 óbitos. 7 óbitos. 96% dos casos estão relacionados à zika. Aqui no Rio Grande do Norte. É muita coisa. Porque a zika, a intensidade dos sintomas, a gente já viu aqui, que ele é muito baixo. As dores, os sintomas, não se sentem com tanta força, com tanta... Que atinja tanto o usuário, como no caso da dengue. Porém, muita gente teve zika e não sabe que teve. Porque são sintomas leves e que passou despercebido. Aí a gente volta para os casos qualificados, né? No Brasil, de 2010 a 2014. 2015, o espanto é por quê? A questão de meses e semanas. Tem aumentado absurdamente. Como eu falei para vocês, de abril até hoje, foram 736% o aumento. Segundo o Ministério, o Estado de Emergência e Saúde Pública garante que o Serviço de Saúde trata a questão de microcefalia com prioridade. A investigação dos possíveis casos do aumento vai ser feita com outras equipes do Ministério da Saúde, do Governo, Estadual e Municipal também. Em algumas cidades, o Exército já entrou em ação. Se eu não me engano, para Pernambuco foram mandados 2 mil homens. E ontem muita gente perguntava, por que que só vai para a Sul, só vai para a Ceará Mirim, Macraí, Moçoró, porque é onde está notificado o homem. Existe critério, ninguém vai mandar um caminhão, nenhum do Exército, para todos os municípios. Primeiro, porque não tem esse mundo de jeito. E o critério foi, primeiro, para os municípios onde já ocorreu óbito. E foram esses municípios, a Sul, Ceará Mirim, Macraí, Moçoró, Natal e Nova Cruz. O critério foi epidemiológico, considerando óbitos já existentes. Como eu falei para vocês, até 5 de dezembro estava 105 e aumentou para 107 casos. Desses casos, 101, que gera 96,9%, foram homens recém-nascidos. E 3,8%, 4 puterina, até o momento. São 7 óbitos, como a Drago se falou. Ainda se impõe nas cidades Parnamirim também, tem 6 óbitos lá, confirmado. Relacionado à vacina vencida, causa a microcefalia, essa hipótese foi descartada. E por que a África convive com a Zika antes e não tem surto de microcefalia? Na África, a doença é entende. O vírus circula há décadas. Acometa a população periátrica, que ao chegar na idade adulta, já tem tido a infecção com a criança. E não vai parar a ter quando estiver grávida. E justamente por isso, já tem adquirido imunidade, anticorpos contra o vírus. E não vai desenvolver a água com essa pandemia. E a Zika é de uma ilha da África, por isso que ficou Zika vírus. Aqui foi um levantamento ontem que eu fiz com os agentes, com os coordenadores do IEDMIR. Algumas situações, segundo eles mesmos, falam. É uma porcentagem que foi dividida em comércios, residências, terrenos, baldeiros, ponto estratégico. Aí outros que é considerado com racharia, essas coisas, né, Liga? E o total, o total de tudo. Temos dados aqui, deixa eu dar uma olhadinha para passar para vocês, que a gente viu. Que em João Câmara, digamos assim, por estabelecimento, existia 11.115. Isso é o levantamento deles, né? São dados que estão se atualizando constantemente. E desses 11.561 comércios, 8.119 residências, terrenos, baldeiros, 1.271, pontos e estratégia, 8, e outros, que são 1.667. Esse levantamento de estatística tem uns itens que foram selecionados aqui. Eles foram relatando e pedindo para divulgar para a população o que é que acontece, por que desse quadro que é um alarmoso. E, dentro disso, André, você pediu para fazer umas pequenas questões a eles, né? Números de margem em caixa d'água, imóveis irregulares, instituições na cidade, aí se incluem. Números de margem em caixa d'água, as que estão abertas e formas inadequadas, fechadas e formas inadequadas, que se incluem abertas, e as fechadas. Para vocês terem uma ideia, desses 11.000, 60% das caixas d'água, imóveis irregulares estão abertas. Aí a gente coloca aqui, preocupação, né? É que a gente tivesse aqui o comando da polícia militar, porque vai precisar ajudar a gente, o Ministério Público, a Procuradoria, essa imagina, 60% dos imóveis trabalhados com caixa d'água aberta ou indevidamente fechada. Então, a gente está aqui com tudo para uma proliferação, para um grande número de doenças. do Código Sanitário do Município, que é obrigação TV do proprietário da casa. Então, vocês imaginem como nós estamos numa situação satisfatória, para a gente ter uma situação enorme de problema aqui em Jocâmara. Me reuni de primeira mão com os agentes de endemia e eles colocaram isso. Agora, a gente vai ter que usá-la aí, porque não tem cabimento. 60% dos imóveis com caixa d'água, agulha limpa, linda, maravilhosa, para a disseminação do bichinho que transmite essa rua de doença. Porque não adianta eu cuidar da minha casa e o meu vizinho ficar lá com o lixo, com a tampinha de garrafa que ele acha inofensivo, com toda uma situação favorável para a criação do mosquito. O mosquito não tem mudo. Ele voa e ele vai também para quem está com a caixa d'água limpa. Então, se a gente não usar a leia, tem de uma câmara, a gente está simplesmente aguardando que a situação exploda. É uma bovinha que vai explodir e vai explodir de várias formas. Essa questão da Guilherme Barret que foi falada aqui, a gente teve o caso de um jovem. E o que foi que ele relatou quando ele chegou no palco do gel com paralisia nos membros inferiores? Eu tive dor de cabeça, dor de articulações. Pronto, ele já foi classificado como Guilherme Barret. Foi para o islam positivo e a sorte dele é que nesse momento a Unicat tinha o medicamento para conter a doença. A secretária de educação estava acompanhando ele. Ligou para mim, foi aquela correria. Se conseguiu o medicamento, esse paciente tomou. E hoje ele se encontra com leves sequelas. Que pelo tempo, ele está fazendo a terapia ainda, ele vai ser resolvido, ele vai ficar sem sequela. Mas é uma doença que poderia estar deixando um jovem de 23 anos para a pléjula. Aqui em Jocama, nesse ano, no Rio Grande do Norte, já foi registrado até setembro, 33 casos. Quem assistiu o Jornal Nacional, saiu lá bem grande. Rio Grande do Norte até setembro, 33 casos de Guilherme Barret. Que em tempos passados, era uma doença rara. Eu me lembro de um caso de Guilherme Barret e Jantaíra, faz 27 anos. E a gente teve um em Jocama, nesse ano. E todos transmitidos pelo mesmo vetor. Pelo mesmo vírus. Pelo tal de um sentido da luz. E aqui eu convido os blogueiros que estão aqui, Céu, que estão aqui também representando o 89. Que a gente precisa se unir. Dar as mãos. Falar a mesma língua. Porque senão, a gente vai depois chorar o leite de derramar e sair atrás de outra vaga. Porque aqui eu já soube. Mas a gente precisa reagir, né, sobre as várias situações que estão postas com a gente no meu ambiente. E aqueles que a gente encontrar resistência, a polícia vai nos ajudar a entrar. E o índice de infestação previal, o Ministério da Senhora do Precondiz é 1%. O Jocama Câmara está com 2,5%. Depois, quem quiser ter acesso a esse documentozinho, a essas informações, só me procura na Secretaria, tá? Mas sendo causado pela Zika, que vai diretamente, cai na corrente sanguínea, ultrapassa a placenta, e simplesmente vai diretamente para o cérebro, que é limpo de proteínas, e vai lá comer o cérebro da criança. Principalmente nos três primeiros meses, né, no primeiro trimestre. Qual o período de gestação é mais suscetível à ação dos vírus? Como eu já falei para vocês, no primeiro três meses, né, no primeiro trimestre, é que tem que ter cuidado muito grande para essa faceta mais saúde gestante, para que ela não venha a ser contaminada, né. Aqui são momentos que a recomendação do Ministério da Saúde passa para a população, não só para a população, como para a gestante e para os profissionais de saúde. O que as recomendações são? Simplesmente passar para as gestantes, passar repelente, tá? O Ministério da Saúde já está com um programa para distribuir repelente para a população, o SUS, o SUS. Aquela notícia que saiu sobre a questão de crianças que já nasceram. Aí eu disse, ó, vou falar da forma que eu vi o médico dizendo, que toda criança de cinco a sete anos, três a sete anos, a imunidade dela não está totalmente desenvolvida. Então, tem mãe que quer passar repelente de dois em dois minutos. Quando deve seguir a recomendação do fabricante do repelente? Não passar assim desordenadamente, né, porque a mãe é mãe que é um alvo para a produção. Então, isso causa que é um veneno, né, repelente é um veneno. Se eu passar na criança que não tem a imunidade ainda formada, ela vai ficar doente, com certeza. É justamente isso, usar a manga longa, as gestantes. E para finalizar, eu queria frisar mais uma vez a questão de que, infelizmente, a professoria que está aqui, né, junto com a polícia, a procuradoria e o comando daquilo foram convidados, mas, infelizmente, os vereadores também foram convidados nisso. E, enfim, nós temos que se unir, a população João Câmara, e combater todos sem diferença alguma. A gente teve um evento muito importante aqui no Brasil, que foi o quê? A Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo trouxe africano, trouxe asiado, foi justamente uma desta doença, ela surge, já eu entendo, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado agora, porque a gente é uma população suscetível. A Degui, que é o principal responsável, o agente etiológico da Degui, da Chico 1, é o mesmo, é o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti é com isso daqui a muito tempo, por qualquer um aqui de nós. Tem algum tempo que se fala, não deixe de água parada, limpa o principal, é quem não gosta de água, de água limpa. Vocês acham que também é possível a gente eliminar de vez o mosquito? Não. Principalmente no país onde a gente tem falta de fulguritas públicas voltadas para saneamento baixo, para a saúde. Muitos meus colegas médicos e também até, para o próprio poder público, foram convidados. Cadê? Onde é que estão? Os grandes aliados, o nosso. Infelizmente, deixam a desejar, respeitando. Eu fico triste porque, na classe médica, sou muito que estou aqui. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. A gente se unir, deixe todos os agentes de saúde, agentes de indivíduos, até o momento. Nessa luta, todo mundo torna-se igual. Eu queria deixar esses esclarecimentos, é mais uma aditiva com quem dá muito correções. Obrigada a todos. Porque nós estamos na hora de pegar esse código sanitário, está na hora de a gente formalizar a comissão interna, nossa clareira de saúde, um órgão reforçado pela Leitemias, fazer uma comissão, trabalhar esse código sanitário e levar diretamente ao Ministério Público. Ou vocês apoiam ou não apoiam. A atitude é essa. Porque eu me lembro, há muitos anos atrás, nós trabalhamos com a Dengue aqui no Câmara e nós fizemos uma força-tarefa também. E o governo apoiou. Nós trimbamos nas paredes um adesivo vermelho e vermelho. E olha que resultou em um efeito muito grande, que o índice saridoso passou para 1,3% nessa época quando ele fez esse trabalho.